They gave you my heart Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também E isso eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui You've got a friend in me You've got a friend in me When the road looks rubber And it are miles and miles From a nice and warm bed Just remember what your robot said You've got a friend in me Hey, you've got a friend in me You've got a friend in me You've got a friend in me If you've got troubles I've got them too There isn't anything I wouldn't do for you We'll stick together and we'll see it through Cause you've got a friend in me You've got a friend in me Os outros podem ser até bem melhores do que eu Bons brinquedos são Porém, amigo seu É coisa séria Pois é opção Do coração, viu? O tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras que eu proferi Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas...